Só em Minas mesmo, você vê a degustação de pão de queijo, né? A ousa, ai, merda! Pelo menos o negócio já tá tudo frio. Oi, gente! Oi, pessoas! Olha, esse é o primeiro vídeo nosso aqui em casa, hein? E a gente tá fazendo esse vídeo porque a gente recebeu um presente aqui do Seu Ninico, que é uma empresa de pão de queijo. Bom, aí a gente recebeu essa caixa de sopor aqui que nós vamos lá pra mostrar o conteúdo dela, que é bem grande. E também essa sacola aqui, pra vocês retornarem, você pode levar pro supermercado. Avental. Avental. Avental, gostaria. Quem vai pôr avental pra fazer esse vídeo? Ah, deixa eu pôr avental. Ah, aqui também tem um pano de prato. Quem vai deixar o pano de prato? E um caderninho pra fazer anotação, que vem com uma caneta aqui do lado. Um kit bem legal, né? É, mas o mais importante tá aqui dentro dessa caixa. Ah, é. Então vamos fazer igual canteiro de obra. Eu vou falando assim e eu vou te passando. Aí o negócio desse vídeo é que nós vamos... Aqui tem vários tipos, nós vamos provar um por um aqui nesse vídeo. Então nós temos, ó... Esse daqui, ele tá numa embalagem, tá escrito o nome errado, mas ele é um palitão. Olha o tamanho dele, ó. Palitão de queijo. Deixa eu fazer um negócio bonitinho aqui, enquanto você tá tirando. Temos o pão de queijo, ó... Temos o palito, que é esse palitão só que pequenininho. E o pão de queijo tradicional, que é o tamanho normal, né? Coquetel, que é o pequenininho. Então ele põe o pão de queijo pequenininho. Estrada real. Só perfeito com três queijos. Parmesão, provolone e o queijo minas. Esse daqui é uma série especial. Esse daqui é o... Ferradurinha. Ele tem o formato de ferradura mesmo. Aí o sabor dele também é três queijos, ó. Ah, vai ver. Tá, então agora a gente vai assar esse pão de queijo. Assar um por um. Ó, um por um. Nós vamos assar todos. Assim, claro que não todos, né? Mas pelo menos um de cada pra gente mostrar... Vamos fazer, né? Traia. Nós vamos fazer na fritadeira elétrica. É. Eu acho que é mais rápido, né? Vou lá fritar, gente. Vai lá. Olha os pães de queijo prontinho. Dá pra virar assim. Bom, então nós temos aqui. Vamos provar. Madeleine com chá. Eu com café. Chazinho de erva doce, gente. Ah, não. Pra mim pão de queijo tem que ser com café. E manteiga dentro. Não sei se vocês gostam aí. Pelo menos até na minha família. Tem costume muito de pão de queijo quentinho assim. E passa uma manteiga lá dentro. A manteiga derrete toda lá dentro. Eu nunca vi isso, né? Não, mas nunca vi. Novidade pra mim. E ela mora aqui em Minas, na Sembela Horizonte. E eu gosto de chá de erva cidreira. Que é aquele matinho comprido com pão de queijo. É uma coisa que sempre me traz uma lembrança boa. Mas esse você tá tomando ainda não. Não, isso que é erva doce. Erva doce. Bom, então o primeiro que nós vamos provar, vamos num diferente ferradura. O ferra... Ela já tá comendo. Eu tô comendo. Ferradura é de três queijos. Parmesão, provolone e queijo Minas. E uma característica do queijo do seu Neninho é que... Nenico. É que Nenico. É que eles não usam conservantes. É uma receita de família que eles resolveram comercializar. Hoje é onde fabrica em Contagem, que é a cidade vizinha que é Belo Horizonte, né? Mas a receita é do interior de Minas. Muito bom. Vamos provar o tradicional. Vamos. Não dá para comer tudo, né? Não, depois a gente come o resto. Ah, gente, aqui só não tem aquela versão grandona, que é aquele lanche, que você pode rechear com carne, né? Alguma coisa assim. Desses aqui é o único que não veio. Mas aí é só o tamanho que difere. É o tradicional, só que maior. É, tem uns dois tamanhos diferentes, assim. Com as bitelos, dá para fazer até sanduíche mesmo. Eu achei esse tradicional com o recheio mais molinho. Uhum. Uhum. Próximo. Esse paletão de queijo é famoso no centro de Belo Horizonte, no rei do Kibe. Muita gente que passa de manhã e come os paletão que faz lá. Uhum. Só que os lados desse tamanho, assim. Não é maior que esse? É. É desse tamanho. Mas você não está confundindo aqui, não? Bom. Delícia. Eu gosto mais gostadão, sabe? Eu gosto mais. Eu gosto mais molinho, assim, né? O Bruno gosta mais escuro e... Esturricano. Esturricano. Quebra-dente. Próximo. O mini palito. Vai. Deixa eu provar do seu mesmo. Só em Minas mesmo, você vê a degustação de pão de queijo, né? Uhum. A gente não falou da história do seu menino, né? Eu não acabei de falar. Aos aí, merda. Esse último aqui, o palito, não sei se você sentiu, mas ele faz a gente perder a memória. Não deu para me perceber, porque eu acho que eu já esqueci. Você lembra por que você está aqui? Vamos provar o coquetel. É só o tamanho, né? Coquetel. É só o pequenininho, né? É o mesmo tradicional, mas o tamanho menor. Pronto, aprovado. Está só os pedaços aqui de pão de queijo mordido. E o último é o Estrada Real. O que é mesmo, coquetel? Estrada Real é aquele lugar de Paraty até... Não, não é isso. Vamos pão de queijo. O que é que é feito? Com três queijos, igual o Ferradurinha. Ah, tá. Nossa, mas pode morder menos pão de queijo. Então, morde o resto. Comer é igual uma princesa, né? Ó, esqueci de passar manteiga. Para menos o negócio de estar tudo frio. Ficou pronto, né? Aí a gente tira a foto para pôr no Instagram, para fazer depois os stories, né? Aí prepara a câmera. Apesar que a gente não tem estúdio, não tem nada aqui, né? Não tem nem quadrinho para pôr na parede ainda. Mas tem que dar uma ajeitada para o negócio sair legal, né? É. Então tá, amor. Então vamos terminar o vídeo. Vamos. A primeira vez que a gente ficou sabendo desse pão de queijo do Soninico foi quando a gente estava lá em Arraial. Não, lá na Bahia. Da ajuda. Na Bahia. O guest house de um pessoal aqui de BH. E eles lá no café da manhã servem esse pão de queijo aqui do Soninico. Aí ela falou assim, ó, vocês comem o palito que é uma delícia. Até a gente ter um vídeo aí sobre essa hospedagem. Tá no card, aparecendo o card aí em cima. Se vocês quiserem, é só acessar. Foi lá que a gente ficou sabendo pela primeira vez esse pão de queijo. Maravilhoso o pão de queijo do Soninico. A gente já tinha experimentado algumas outras vezes. Agora a gente teve o prazer de receber toda a linha deles. E a gente amou como já tinha amado outras vezes, né amor? E eu vou continuar comendo e você termina falando, tá? É, se você quer mais informações, então você acessa o site lá, olha. Tem todos os produtos, tem tudo que você quiser saber. Se você gostou desse vídeo, que é um vídeo de provando coisas, né? Você deixa aí a joinha, compartilha, faz o que você puder aí pra ajudar o nosso canal, tá bom? E até a próxima, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho